Ela quer o pics do pai essa puta granona Me tida pra carai vou ter que amassar Ela toda gatinha vem até o crime procurar uns fetiche que só ela gosta Soca no epestelo Tapa na sua cara Faz de trampolinebra por cima do magnatama Ela toma um ginho, manja a bala Isto tudo pra ficar mais safado Ela quer me cozinhar, vou derrubando na sua face Vou te macetando, escutando melhor vibe Cê já perdeu o fôlego no primeiro round Tá de sacanagem Vou te machucando, te enganando Machucando, te enganando Machucando, te enganando Machucando, te enganando Não me engana Machucando, te enganando 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 É, não machuca mesmo, não tem jeito, pai Pô, troca o tamborzinho e encosta Que já vem o crush, manda pra eu Essa danadinha representa Quando ela vem com as amigas Que te combo, a adrenalina aumenta No intuito para a putaria Pô, se tá subindo em colatinho No histórico de voca, joguinho Tudo depois que sentou pro pai Vai tudo depois que sentou pra mim Tem um tapato na classe A onda pra bater com o tempo Tá tudo legalizado Esse é o melhor momento Sensação de liberdade Ouvir a gatinha gemendo Porta que brota na base Que isso é o melhor que tá tendo Você tá dando pra relaxar A onda do MD Nesse momento se envolve Pela sua nossa bebê Esse desum gostoso é só com você Você, você Você não pode relaxar A onda do MD Nesse momento se envolve Pela sua nossa bebê São gostoso é só com você Você, você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau